Oi, eu sou a Má e esse é mais um E-Dublin Class. Lembrando que o E-Dublin Class não é uma aula de inglês, são dicas, coisinhas pra ajudar você quando você estiver fazendo seu intercâmbio ou viajando por onde esse mundão estiver pra te mostrar. E hoje a gente finalmente tá de volta depois de muitos pedidos pra eu voltar com o E-Dublin Class, mas hoje na volta eu decidi trazer pra vocês 5 erros super comuns de pronúncia que nós brasileiros cometemos quando a gente fala inglês. Bom, lindezas, antes da gente começar de fato a falar sobre os erros, é importante colocar essa palavra erros, entre aspas, porque assim, a gente tá aprendendo, nós não somos falantes nativos e nesse processo de aprendizado a gente vai cometer erros sim. Isso serve não só pro inglês, mas pra qualquer área da sua vida, vamos aceitar e aprender com os nossos erros. Então assim, nada de ficar se julgando, entendeu? A gente tá aqui justamente pra aprender e melhorar juntos. E outra coisa também de manter em mente é que, mesmo quando a gente comete um erro de pronúncia ou, né, um erro de pronúncia, os falantes nativos muitas vezes vão entender sim o que a gente tá tentando dizer, nativos e não nativos. Porque toda vez que a gente tá conversando, existe um contexto e o contexto ajuda a entender. Tanto que você, quando estiver ali aprendendo, vai conseguir ter conversas onde você não vai entender todas as palavras que a pessoa tá falando, mas você vai conseguir entender o significado por causa do contexto. Antes ainda de falar de erros, eu acabei de perceber, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de cabelo verde. Então me conta o que vocês acharam dessa loucura que o Richard, querido, me convenceu a fazer. Que foi pintar o cabelo de verde e eu tô adorando e eu percebi que com isso eu posso trabalhar meu chacra cardíaco e a cura muito bem. Então acho que é super apropriado. E vamos lá, mas se a gente falar mais do chacra cardíaco e da cura, no vídeo de domingo que vem, talvez, né? Que é uma coisa mais holística. Hoje a gente vai falar de inglês. Erro número 1 é a pronúncia das vogais em inglês. Fudeu! Todo quanto a palavra tem vogal em inglês. Mas calma, eu vou dar uns exemplos práticos pra vocês entenderem melhor o que eu tô tentando dizer. As vogais em inglês, muitas vezes, elas são pronunciadas de forma fraca. Elas são o que a gente chama em fonética de um chua. Que, inclusive, ó, fun fact, foi a primeira tatuagem que eu fiz, que foi essa aqui. Que muita gente... Deixa eu mostrar meus bíceps pra vocês, que eu tô fazendo X-BAR agora, eu tô forte. Esse aqui é o chua, que foi a primeira tatuagem que eu fiz e ela representa o som das vogais fracas em inglês. Mas, Má, me dá um exemplo, por favor, tá um pouco complexo. Por exemplo, a palavra Brazilian, que é brasileiro ou brasileira em inglês. Brazilian. Em português, geralmente, a gente pensaria Brazilian. I'm Brazilian, certo? A gente teria essa tendência a falar I'm Brazilian, porque a gente pronuncia o A, como todas as outras vogais bem marcadas em português. Em inglês, esse A do Bra, né, do Brazilians, da primeira sílaba, ele é um chua. Então, ao invés de falar Brazilians, eu falo Brazilians. Vocês percebem que tem um somzinho ali, quase que um U, né, mas que não é um U. Porque essa vogal tá fraca, então ela vem, ela fica aqui atrás, assim, ó, ela não chega a sair. Então, Brazilian. I'm a Brazilian girl. I'm Brazilian. Mais alguns exemplos de palavras que tem o som desse chua. Today. Mas a gente não fala today ou today, a gente fala today. T-t-t-t-day. É um som bem fraquinho da sílaba do tu, não é? Today. Today. Certo? Outra palavra. Around. A gente não fala around. I've been around for a long time. I've been around. A-around. Around. Around é forte, mas o A é fraco. Então, I've been around. I agree. Eu concordo. I agree. Não é I agree. Oh, I agree with you. Não. I agree with you. Outra palavra. Jealous. Ciumento. Essas são duas vogais juntas. Porque a gente não fala jellows. I'm jealous. I'm a jealous person. Eu sou uma pessoa ciumenta. Não. Você fala I'm a jealous person. Então, o lows, né? O OU, ele tem um som de chuá. Ele é uma vogal fraca. Então, I'm a jealous person. Jealous. Não jellows. Jealous. Ok? Outro exemplo de duas vogais juntas, né? Do OU com som de chuá é a palavra famous. Lady Gaga is so famous. Não. She's not famous. She's famous. OU tem um som de chuá. É a vogal fraca. Minute. A minute, please. Um minuto, por favor. A minute, please. Qual dessas letras aí? E qual dessas vogais é o chuá? Acertou quem falou que é o U. Então, a gente fala a minute. E o E do minute, não é que ele é fraco. Ele nem é pronunciado. Então, a gente fala minute. A gente para ali no som do T e o U é uma vogal fraca. Então, a única vogal da palavra minuto, em inglês, é o I. Então, é minute. Erro número dois. A letra E no final das palavras. A gente, nós brasileiros, temos o costume, né? O hábito de pronunciar a letra E no final das palavras. Porque em português, a gente pronuncia a letra E no final das palavras. Então, em português, se eu tenho uma palavra tipo perrengue, eu vou falar perrengue com E no final. Um gringo poderia falar perrengue sem pronunciar o E no final. Então, a gente tem mania de trazer isso para o inglês quando a gente está falando. Então, por exemplo, se eu vou falar que eu vou dar uma festa aqui em casa, é muito comum você ouvir brasileiros quando ainda estão aprendendo falar I'm gonna throw a housey party. Só que aqui, a gente fala house. I'm gonna throw a house party. Eu vou dar uma festa em casa. House. Então, o E no final não é pronunciado. Outras palavras onde a mesma coisa acontece. A palavra love. You're the lovey of my life. Não, you're the lovey. Não, not lovey. You're the love. Certo? Para no som do V, que é a última consoante. Love. Outra palavra, note. I'm gonna write on my notebook. Não on my notebook. Ou notebook. Não. Notebook. Note. Para no som da vogal T, que inclusive para bem lá atrás, assim. Note. Notebook. Outra palavra, make. A gente não fala makey. A gente fala make. Por exemplo, I'm gonna make myself a smoothie. Eu vou fazer um smoothie, uma vitamina, pra mim. I'm gonna make myself. Não, I'm gonna make myself. Então, o E no final de make também não tem som. E ainda tem que tomar cuidado, porque com alguns verbos, por exemplo, have. I have a hard time learning English. Eu tenho dificuldade de aprender inglês. I have. Se a gente fala I havey, vai parecer o adjetivo pesado. Heavy. Então, às vezes, quando a gente coloca esse som de vogal no final, bem forte, a gente ainda tá transformando uma palavra numa outra palavra completamente diferente. Então, por isso, também tem que ficar atento. E mais um exemplo, né, também que acontece, que a gente usa muito no Brasil, a palavra face, o rosto, né? Porque a gente tem essa rede social, que já quase está morrendo, mas muita gente ainda usa, o Facebook. No Brasil, a gente tem a mania de falar Facebook. E tudo bem, porque a gente tá no Brasil e a gente fala do jeito que a gente quer. A gente tá trazendo pra nossa língua. Só que quando você vem pra cá e você pergunta pro seu amigo gringo, what's your Facebook? What's your Facebook? Ele não vai entender, né? Então, aqui é Facebook. Para no som dos face e depois book. Inclusive, Facebook e não Facebooki, porque assim também não funciona. O som das consoantes no final das palavras é justamente o nosso errinho número 3. Consoantes no final das palavras. Começando com o nosso querido Facebook, né, que termina com K, mas a gente tem mania de colocar um Y ali, como se fosse um Ki. Não é Facebooki, é Facebook. Todo mundo repetindo junto comigo durante esse vídeo, inclusive. Com as consoantes, também pode acontecer de você colocar um som de vogal no final e você transformar a palavra num adjetivo ou num advérbio. Então, por exemplo, a palavra cloud. The sky has loads of clouds. There's loads of clouds in the sky today. Tem muitas nuvens no céu hoje. A gente tem a tendência em falar cloud. Oh, look at that cloud. Look at that cloud. Olha aquela nuvem. Não, look at that cloud. Cloud vira nublado. A mesma coisa acontece com dog, né, cachorro. Se você fala, oh, your dog is so cute. Até vai funcionar bem, porque dog, se você coloca esse som de i no final, vai ficar o seu cachorrinho. Vira tipo um diminutivo, né. Oh, your dog is so cute. Então, na verdade, o gringo vai achar que você tá falando, oh, esse cachorrinho é tão lindo. Quando, na verdade, você tava falando só que o cachorro dele era lindo mesmo. Nesse caso, claro, não é um big deal. Não é um problema, né. Mas se você quiser falar certinho, saiba que dog não é doggy. Você para no som da consoante. Dog. Your dog is so cute. Your dog is lovely. Mais um exemplo pra gente fechar esse, o número 3. A palavra heart. Heart. Que a gente fala hearty. Oh, you broke my hearty. You broke my hearty. Não, você não quebrou meu hearty. Você quebrou o meu hearty. Oh, you broke my hearty. E o T, olha como o T tem esse som bem fraquinho. You broke my hearty. Você quebrou, você partiu meu coração. You broke my hearty. Para lá atrás. Nem chega a sair esse T. Muito menos esse i, né. Então, you broke my hearty. Errei o número 4. A pronúncia da letra T. Já dei mega spoiler aí com a palavra heart. Mas o T, ele vai aparecer como uma dificuldade pra nós falantes brasileiros. Vários lugares diferentes das palavras. Então, por exemplo, uma palavra típica. Que muita gente fala errado. Eu já dei muita aula de inglês na minha vida. Mas direto os meus alunos falavam errado. Às vezes alunos até de níveis assim, intermediário. Que chegavam já no intermediário. Porque se eu era meu aluno desde o básico, eu tava falando certinho no intermediário. Teacher. No Brasil, a gente muitas vezes fala teacher. Oh, I love my teacher. My English teacher is so nice. Não, your English teacher não é nada. Your English teacher. Teacher. T, T. Onde que no Brasil tem alguns lugares no Brasil que esse T é mais falado desse jeito, né. Talvez no Nordeste, no Norte. Então, a gente tem muito que tomar cuidado pra não trocar o T por T. Que é uma coisa muito comum da gente fazer quando a gente tá falando inglês. E aí vem, por exemplo, o exemplo do heart. Que eu tava falando. You broke my heart. Não you broke my hearty. Acontece a mesma coisa com palavras como cat, por exemplo. Gato. A gente tem mania de falar cat. Your cat is so cute. Your cat is so lovely. Your cat. Então o T, ele não chega nem a sair. A língua para. Cat. É, a língua encosta no céu da boca. Outro exemplo. A palavra hat. Oh, this is a lovely hat. Né, esse chapéu é muito bonito. Hat. Não haty. Oh, you're haty. Oh, this is a beautiful haty. Não. This is a beautiful hat. Hat. E a língua, a ponta da língua para ali no céu da boca. Outra palavra. Not. Não. Not. This is not right. This is not right. Não, this is not righty. Não. Todas essas, né? This is not right. Não, this is not righty. This is not right. E o right acontece a mesma coisa. Isso não é certo. This is not right. Not right. Todo mundo tá pronunciando junto comigo? O T também aparece no meio de palavras quando a gente faz... Quando ele para aqui na glote, né? Como a gente fala. Então, por exemplo, a palavra partner. Meu parceiro. Partner. Partner. T, ele fica aqui. Ele não chega nem a sair. Então, não é... He's my partner. He's my partner. Não. He's my partner. Partner. Fitness. Fitness. Ah, eu sou super fitness, né? A gente fala brincando às vezes. Mas não. Fitness. I'm into fitness. Eu gosto de coisas do mundo fitness. Fitness. Muito bem? Algodão. Palavra fofinha. Algodão. Cotton. Oh, can I have a cotton candy? Você me dá o algodão doce? Cotton. 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 Ok? E ainda tem o T mudo. O T que a gente não fala absolutamente. Como, por exemplo, na palavra castle. Ireland has many castles. Irlanda tem muitos castelos. E não castles. Não. Castles. Você pula o som do T. Vai do S pro L. Castles. Por exemplo, o verbo to listen. Escutar. I love listening to music. Não. I love listening to music. Listening. Pula completamente o som do T. Listening. I love listening to music. I love listening to good music. Não good music também. I love listening to good music. E também a palavra natal em inglês. Christmas. Não é Christmas. Não é Christmas. É Christmas. Quinto errinho muito comum também quando a gente tá aprendendo a falar inglês. O jeito que a gente confunde, às vezes, o som do TH com o F com o T. Um exemplo muito clássico disso é a tria de three, three, three. Né? Mas, Má, você falou a mesma coisa. Não tô entendendo qual é a diferença. Vamos lá, então. Primeira palavra, three. Número três. Three. Que é aquele querido daquele TH que a gente, né, struggle. A gente... Nossa, como a gente batalha pra falar aquele som direito. Inclusive, tem um vídeo do Dublin Class onde eu expliquei as diferenças de pronúncia entre os sons de TH. Recomendo assistir, é muito querido. Tá aqui, se quiserem assistir depois. Tem uma playlist inteira de Dublin Class, inclusive. Mas, vamos lá. Three. Número três. Segundo exemplo. Tree. Árvore. Então, assim, esse não tem o som do H. Tree. É o que a gente costuma falar a maior parte do tempo, na verdade. A gente, às vezes, tenta falar three, mas fala tree. Oh, I have three kids. Eu tenho árvores filhos. Não, I have three kids. Claro que, como eu falei, né, sempre tem o contexto. Então, se você tá lá falando sobre a sua família e você fala I have three kids, o gringo não vai achar que você tem árvores filhos. Ele vai saber que você tem três filhos. Mas a gente tem que estar atento. Então, three. I have three kids. E I love hugging trees. Eu adoro abraçar as árvores. I love hugging trees. E o free. Porque, muitas vezes, também, a gente tá tentando falar three com o TH, com a linguinha aqui. Three. E a gente acaba falando o som do F em português. Free. I have three kids. Eu tenho filhos livres. Ai, que bonito. Como ele deve ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Né? Tem filhos livres. Só que o que a gente tá tentando falar é que a gente tem três. Né? Então, I have three kids. I love being free. Eu adoro ser livre. I love being free. Ok? Tem um outro errinho super comum que acontece, que é a pronúncia do som ED. Que acontece praticamente com todos os verbos regulares em inglês. Né? E esse ED tem três sons diferentes. Mas isso dá um vídeo inteiro que, inclusive, já foi feito aqui nesse canal também. Então, vocês podem também assistir esse vídeo depois de terminar esse aqui. Pra aprender direitinho como pronunciar os sons do ED em inglês, que é muito legal. Eu, como uma ex ou ainda, talvez, viciada em fonética, adoro fazer essas coisas. Então, corram lá e depois me contam o que acharam também. Bom, mas é isso, lindezas. Espero que vocês tenham gostado da volta do E-Dublin Class. Que essas dicas tenham sido úteis. Que vocês tenham praticado comigo durante o vídeo. Né? Não esqueçam de deixar aqui nos comentários que outros temas vocês querem que eu traga aqui no E-Dublin Class pra vocês. Que temas vocês querem que eu traga no Como Não Amar pra vocês. E a gente se vê no domingo que vem, com toda certeza. Suas lindezas. Um beijinho. See you soon. Bye! Bye!